E aí, aí sós! Hoje a gente tá aqui no restaurante A gente tá no mato aí A gente tá fazendo um novo vídeo aí faz um tempo aí Pra mim eu sou com diarreia E esse vídeo vai ter pausa aí, esse é o último vídeo, e depois eu vou fazer a pausa por alguns dias aí, e depois a gente volta, alguns outros serviços, mas a gente não sabe por que eu tô com jarré. Eu comi, eu fiz besteira, eu comi coxinha estragada, eu nem percebi, então, e esse, que vocês não sabiam, que eu, eu não insisti a ver, já é adversário do, por causa que você mexe, óbvio, tá pintando aí, tá pintando, E, estou meio simples, vou dar corte aí, já volto, mas aí, mas eu vou continuar, mexe, mas eu vou continuar acionando vídeo favorito, músicas, e esses quatro são duas, o lapete, tá aqui, já voltou, Então, tem que fazer um processo de, processo do, de links, que eu vou tentar fazer, eu vou colocar o link, e um print, isso aí, que eu tenho, então, tem os aí, e os cláusus. Então, a gente tá aqui, tá tudo que me enche, tem que chegar um, um, um noiz. Esse é um novo vídeo do VROG aí, a gente vai dar mais uns poucos a gente hoje, eu estou aqui na fora da minha cidade, eu vou subir, olha que sai, são muitos lagos aí, estou num parquinho aí, olha os dois, vamos, eu vou dar uma, então, essa disse que vai ter falsa, por causa que eu fiz uma cagada que eu comi coxinha estragada, é tudo por causa que eu fiz uma cagada, a gente está aqui, são alguns caos aí, eu vou usar a minha mão aqui, olha só, os caos estão muito, atacaram tanto, ah, isso é descrito aí, vai que depois, depois que vai ficar, tem que limpar, tem que ser bom isso mesmo, então, as mesas estão meio sujos, mas eu decidi gravar esse vídeo, deve ser um VROG aí, então, então, vocês sabem bem que eu já estou aí, que vocês estão vendo, ali, aqui é água, então, alguns caos de fundo, é, daqui vai chover aqui, vamos, vamos, eu tô com meu olho, eu dormi aí, vocês sabem, eu vou ter uma pausa do canal, no caso, vai ter uma pausa do meu canal, e pode durar, não sei, há cinco dias aí, cinco, mas eu vou, esse eu emite, não é o último vídeo do meu canal, o meu canal vai continuar aí, no caso, eu vou ter que fazer uns, economizar, economizar o espaço aí, hoje, mas, não é, não, sabe, tô com medo de arreia aí, eu tenho que fazer muito, mas, não, mas, não vai ser uma pausa, vai ser um dia, dois dias aí, vou fazer uma, eu vou fazer uma pausa, dos dois dias, assim, bom, vocês estão colocando, ok, no caso, a gente tá aqui, hoje, eu vou continuar, postar alguns vídeos aí, mas, eu não vou poder, alguns professores, alguns professores, mas, mas, se, vai ter, só vai ter uma pausa, as dois dias, hoje é dia 27, até 29, eu vou voltar, dia 29 de junho, eu vou voltar, gente, no caso, eu vou, eu vou continuar no YouTube, apenas, solucionando, favoritos aí, hoje, e também, colocar umas músicas, eu vou ter que procurar, algumas músicas aí, ou algum jogo, não precisado aí, mas, a gente vai dar um, deixa, é, essa é a foto corosa, que eu tenho, de baixo, vamos ver as pessoas, vamos, vou dar, só me encher o ganito aí, pra ver, dá uma casa aí, não, você sabe bem aqui, ué, o que aconteceu, eu postei no vídeo do, in it, cenas in it, ó, de, postei um episódio, aqui me acordando, e vai ter mais corridas aí, no Angra, eu não vou poder colocar, as coisas, ali, vou tomar copyright, tira-se, com uma outra, segunda conta, e a mesma conta, eu vou poder, com que a gente, vou ter que baixar, um programa aí, vai ser muito difícil, eu tô usando, apenas edições do YouTube, eu não tenho tanta, menta, não tem, acho que eles cortaram, eles se cortaram, como tem a opção, de colocar até o fundo aí, seriamente, não vai adiantar, já sabe, você pode, quiser, se você quiser, entrar no print, eu pesquiso o meu, o meu escrito, eu vou dar um link aí, se eu quiser, eu vou dar um link aí, depois eu vou ter, e também, eu vou ter que procurar um, depois eu tenho que colocar um link aí, do meu canal aí, não, então, é só um drogue aí, a gente tá no meio, lá fora, tem uma, prédio, as vários causas, normalmente, mas esse aqui é o novo vídeo, do meu drogue, do meu drogue novo, bom, ele não vai ser o último vídeo, não é o em mim, e vai ser uma pausa, bom, vai ser pausa de dois dias aí, eu vou voltar na hora aí, não cinco dias, vocês estão pensando, eu fiz, eu falei merda aí, é dois dias aí, mas, no caso, tô com o Centro, já tá, tá com pouco bateria, eu vou tentar apostar, no outro jogo aí, F.I. Lange, e Robrox, mas, quando eu vou ter que, vou tentar algumas coisas aí, e vai ter parte, igual a do Pokémon aqui, que a gente, tem que explorar aqui, na cavena, eu saí na cavena, porque eu não quero morrer aqui, morrer de fome, na cavena, o Noel Prokidex, eu vou ter que fazer uma repostagem, desse vídeo, eu já fiz uma versão extra aí, que eu já postei aí no vídeo do Underground, faz muito tempo, eu vou postar, se você quiser, entrar nos sociais aí, entre no print, e em Twitter, no Twitter, você pode ver, muitas coisas, engraçado, e no print, eu apenas, eu vou mostrar no print, ver quem é fã, e alguma cena, de Anitta, hoje, sem chance de me ir, caso aí, se você quiser, entrar no Twitter, me siga, arroba, o Matheus Catechi, e você encontra aqui, eu aí, e também, você pode, com o print, mas com a foto, anterior, meu foto, do perfil no YouTube, já pedi uma, mas vou recuperar, no caso, por causa do espaço, mais, mas, isso é um vídeo, vlog aí, se você quiser, aqui, eu posso postar, algumas coisas aí, depois, dois dias aí, deixa aí, deixa os comentários aí, também, ainda que vai chover, aqui, também, deixa o seu like aí, e se inscreva, no canal, e no próximo vídeo aí, vou ter nesse vídeo, e aí,